As autoridades da Índia alertaram nesta segunda-feira que a tempestade ciclônica Assani evoluiu para a categoria severa e tocará a terra firme amanhã na costa leste do país. Em sua última previsão, o Departamento de Meteorologia da Índia informou que a severa tempestade ciclônica Assani se moveu em direção oeste-noroeste com uma velocidade de 25 km por hora nas últimas seis horas.